Família F e a família do Henry vão para a prisão continuação criada pelo Sparkle Vou deixar esse personagem aqui, se você saber o nome dele comenta aqui embaixo que eu vou deixar o coração no seu comentário Quem ligou o choque falando com a equipe? Não fomos nossa Como assim? Você não perguntou aos outros se eles ligaram o choque no William? Como minhas mãos ficaram presas? Como ele ainda está vivo depois de tanto tempo de choque? O que você quer dizer com isso? Já se passaram 20 minutos desde que o colar de choque e a máscara foram ativados O que? Desliga isso agora mesmo Meu Deus Papai, papai, garota não, sai daqui, ele pode machucá-la Eu estou bem, Liz Por enquanto, tempo, o colar de choque esteve com você, mais de 20 minutos Eu estou acostumado com isso, cara Como assim? Como você está acostumado a levar choques? Quando eu era pequeno, meu pé costumava me dar O mais longo que me lembro foi cerca de 17 horas ou talvez mais Oh meu Deus, o pai dele era realmente uma pessoa horrível Ele não é meu pai Como ele sabia que eu estava pensando no pai dele? Eu já lhe disse que aquele não é o meu pai Traumatizado Tudo bem, William Eu só estava aqui para tirá-lo daqui e levá-lo para a sua cela Com a minha família Você se encontrará no almoço que começará em alguns minutos Clara Quero falar com você agora mesmo Eu não posso ir agora, o William quer ficar comigo Verônica, não, agora não William, eu voltarei, não se preocupe, não brigue com o Henry Olha, William, acalme-se primeiro e deixe-me explicar Não há mais nada para explicar, tá entendendo? William, eu nunca tive a intenção de ferrar a sua família, cara Mas quando o Sammy morreu, você sabe que eu reagia a mesma forma que você quando o Chris E eu fiquei um pouco louca, então eu destruí a Verônica Depois disso, eu não tinha a intenção de machucar o Chris Mas realmente esqueci de apertar as travas de mola de ambos E por causa de sua negligência, a cabeça do Chris foi e eu morri com trava molas Eu morri, o Chris morreu Por causa da morte do Chris, meu estado mental ficou ainda pior E para coletar resquícios, eu causei a morte da Liz Mas você falhou nos frios do carro da Clara de propósito Eu sinto muito Meu estado mental estava ruim e foi ficando cada vez pior Eu machucuei pessoas e agora continuo machucando Eu morri, o Mike morreu, você queimou todos nós, inclusive a sua filha Você queimou para libertar a sua alma e a deles, eu também tive Mas a minha família Mas o seu experimento deu certo, você recuperou a sua família depois disso Eu, eu, eu sou seu melhor amigo desde sua infância Você sempre disse que todos merecem uma segunda chance Por que você mudou? Você se lembra? Claro, irmão Acredito que um dia você vai me perdoar Obrigado por me deixar te explicar Problema número um resolvido Vocês são solucionadores de problemas? Espera um minuto, quem é vocês? Ah, eu sou a Alexia Seu cabelo é roxo? Em homenagem ao William Afton Negativo coisinha, o dele é muito mais bonito Eu sei Espera, vocês conhecem ele? Por que você está aqui? Eu machuquei algumas pessoas Bem, vocês podem me dizer como conhecem o William Afton? Vocês também são fãs dele? Vocês também iam machucar alguém por isso que estão aqui? Clara Clara, não, não Clara, simplesmente não Eu sou a esposa dele Qualquer uma pode dizer isso, como eu posso acreditar em você Isso é o suficiente para provar a senhora Afton Pensei que ele ia sair correndo Eu lhe disse para não contar a ela Calma, estamos aqui só por um dia De onde você tirou esses curativos? Eu quero alguns Eu os arranquei do meu paletó Posso? Não Agora eu vou dormir Eu tenho uma ideia Mas preciso de um bom candidato para isso Eu posso ajudar Não, eu preciso de um humano Você não pode nos tirar daqui, William Já tentei, mas eu não consigo Espera, eu tenho uma ideia Que ideia? Energy, você tem um disco de ilusão? Ah, sim Ótimo, você até que use o disco de ilusão para se transformar em sua forma humana E vá até os policiais e diga a eles que você está aqui para nos liberar sobre fiança Não, não, não vou pagar fiança Provavelmente custará milhares de dólares ou libras Mas nós somos ricos, cara Não sei o que eles querem E também porque ganhar dinheiro é muito mais difícil Bem, ainda não foi um fracasso Então eu posso dar a minha ideia? Sim, claro Eu digo que todas as crianças distraem os policiais Nós entramos só retariamente Pegamos a chave e boom Tudo bem Vamos fazer isso essa noite Bom, a noite Senhor Espera, garoto Como você saiu? Os pesadelos estão me seguindo Não, não Existem pesadelos Por que você não está dormindo? Eu tenho insônia Não consigo dormir Posso ficar aqui com você? Não, garoto Você precisa ir para a sua cela Ah Ela está detrás de você Não, não se preocupe, garoto Não há ninguém aqui Nós vamos ficar bem O outro vai ver Que diabos foi isso? Pesadelos Não vamos deixar esse garoto ir sozinho Qual é o seu nome, garoto? Que criança Eita O que está passando ali? Senhor policial O que você quer, garotinha? Pai Gostaria de experimentar o meu cupcake? Não, não Tudo bem Eu não estou com fome mesmo Por favor Ok, ok Aqui Ai meu Deus Ela caiu Oh meu Deus Você está bem, garotinha? Você está bem? Como é que você tem sangue no rosto todo? Fechei os riscos de ilusão Aí está, Charlie Eu comprei que estava muito boa, Elizabeth Você não pode falar com ela? Não Sou muito amiga dela Eu vou nessa Ei você Eu vi o Henry Clara Pare de sair correndo de novo e de novo A sorte de vocês é que eu e a Clara somos amigas agora E agradeçam a Deus por eu não ter colocado todos vocês em solitária Bem, podia ser pior Eles não conseguiram algo um tempo depois Tentativa frustrada de fuga Ei, psiu Ei, Knight Sim, senhora Tarfton Eu tenho um plano Vem aqui Tudo bem O que foi? Eu preciso sair Ah, que se dane Desculpa, Hegs Está tudo bem Tudo bem Ouça Explicando Bem, tem algumas notícias Ah, o que é isso? O policial está chegando para verificar Então vai ser a primeira vez dele De que vai ser a primeira vez que ele vai verificar os processos em andamento nessa delegacia? Ele é um profissional Espero que ele não seja muito rígido É o Henry, velho Bem-vindo, senhor Certo Vocês devem verificar com frequência o ambiente ao seu redor E ficar atentos Entenderam? Sim, senhor Agora me entregue as chaves das celas Desculpa, senhor Mas o quê? Não podemos fazer isso É nosso dever garantir que as chaves estejam apenas em nossas mãos E agora? Estou impressionada que você leve seu dever muito a sério Obrigado, senhor Mas eu quero as chaves É uma ordem Ou vocês querem perder seus empregos? Ah, sinto muito, senhor Mas não, não pode nos contagiar O quê? Você precisa de provas? Meu Deus O que coisa a gente está fazendo, gente? Você já terminou? Sim, senhor Desculpa O que é com suas pupilas, senhor? Tá irritado Agora eu vou dar uma olhada no interior Não quero ninguém ao meu redor Entendido? Ah, sim, senhor William William O quê? É... Isso Desde quando você começou a fumar? E, Mago, como você está tão calmo? Pare ele Eu não quero que o William pegue seus pulmões Desde quando você começou a beber? Pelo amor de Deus Eu já lhe disse tantas vezes que odeio esse tipo de coisa Eu odeio fumar, beber algo e outras como essas Mas, mas você odeia coisas doces Então é difícil pra mim de ver se há um pirulito Primeiro dei a paralisa e depois peguei Então ela comeu a cobertura doce Energy Bem, não me agradeçam Agradeço a senhora Afton e a senhora Emily Sim, nosso plano foi bem sucedido E obrigado por me deixar louca em até 90% Agora saiu correndo o mais rápido possível Eu não consigo ficar sem minha máscara e meu chapéu Eita Todo mundo correndo Será que vai dar bom? Todo mundo está bem loucão, velho Sim, o que é isso? Tchau, tchau Eita Tudo bem, prontos Uou, e assim as duas famílias conseguiram fugir da prisão Basicamente o Luan usou o disco de ilusão Virou humano E se passou ali por um oficial Como vocês viram, liberou todo mundo E a polícia vai atrás deles depois Enfim, vamos ficar esperando pra ver o que vai acontecer Espero que vocês tenham gostado Eu gostei demais Lembrando que essa história é traduzida pela gente Mas é criada pela Sparkle E o link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado Vamos lá, deixa o apoio de vocês que é muito importante Deixa o like, se inscrevam E eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui Fui Fui